Música Fala galera do Nasnerd, Sargento Rock 967 Pra vocês, nós estamos aqui direto da BGS de 2019 Com o Caio Rich, que é gerente de desenvolvimento aqui da HyperX De em cima do truck da HyperX, que é uma das novidades Mas antes a gente vai dar um oi pro Caio Oi Caio, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo, espero que estejam todos bem também Vamos começar então, quais são as novidades, eu já dei uma meia adiantada né E quais são as novidades da HyperX pra BGS? Acho que a gente pode destacar dois pontos principais Primeiro, a gente está falando aqui diretamente do truck, junto da parceira Red Canet Scalunga É um projeto que há algum tempo a gente já vem trabalhando, desenvolvimento, construção dele E definitivamente lançando aqui dentro da BGS Em paralelo a isso, nossos lançamentos aí pra esse mês Que definitivamente vem pra se consolidar E também estamos tendo a oportunidade de apresentá-los aqui Bom, vamos falar um pouco mais do caminhão A HyperX sempre tem o intuito de manter essa questão de consolidação de marca Trazendo junto com ela todo um incentivo aos novos jogadores Amadores, a gente sabe que existe uma base enorme no Brasil Cada dia mais novos jogadores Mas a ideia é torná-los profissionais Obviamente também que a gente tem como intuito sempre sustentar todos os projetos que a gente tira do papel E que efetivamente passam a rodar Como você disse mesmo, é um projeto longo A gente tem mais ou menos 10 meses aí de truck rodando Até que a gente encontre definitivamente esses novos players E sim, a ideia é a gente continuar através de iniciativas como essas Ou inclusive iniciativas novas Esse tipo de ação junto aos players Esse é o nosso grande objetivo Primeira parte do projeto Vocês estão procurando jogadores de Free Fire São 4, se eu não me engano E são 10 jogadores de League of Legends Então vai ter uma primeira parte, vai ser uma seletiva geral E aí como vai funcionar depois de passar nas cidades e achar os jogadores locais? A gente tem um trabalho bastante árduo ao longo desses meses Definitivamente a gente está acreditando que muitos novos players aí Virão ao nosso encontro para entender como é que é um pouco desse mundo Do gamer absoluto, profissional Ao longo desses 10 meses, obviamente, que a gente vai desenvolver diversas iniciativas Passando por diversas capitais E ao final disso a gente faz uma final em São Paulo Onde a gente vai realmente encontrar quem são os caras dessa nova geração aí que está por vir A princípio você não tem a continuidade do projeto ainda? Diríamos que essa é uma primeira fase A gente tem que entender como isso vai acontecer Para que a gente saiba se a gente vai fazer uma fase 2, uma fase 3 Mas apostando que tenha o maior sucesso Para que isso tenha uma continuidade absoluta aí Então galera, se vocês não jogam Free Fire E se vocês não jogam LoL Comecem a perturbar ou mover o cenário de games que vocês jogam Para que a Calunga, a Redcannet e a HyperX Comece a ver que existe a necessidade de vocês também terem a visita do caminhão Contamos com plena participação da galera A gente está muito confiante com tudo isso Como eu falei inicialmente A gente também está trazendo esses lançamentos Que vai contribuir muito para que toda essa divulgação em massa aconteça Se vocês tiverem interesse a gente pode trabalhar no detalhe Mas brevemente a gente tem alguns itens aí que a gente pode destacar desde já Cloud Orbit Como a menina dos olhos Eu acho que a maioria vai passar a conhecer do produto um pouquinho mais nos próximos meses Qualidade de som 3D Conforto absoluto Tecnologia raríssima E acho que podemos esperar muito de um item de referência tecnológica Junto a ele a inclusão de alguns novos produtos da família Alpha Alpha Gold, Alpha S Alpha Gold com uma questão de exclusividade Onde a gente vai fazer apenas um lote para o Brasil Em torno de 1.300, 1.400 peças Onde o Fan HyperX Ou aquele cara que está buscando uma exclusividade um pouco maior em relação ao produto Vai ter a chance de ter um produto numerado Então por exemplo o player pode ir lá comprar um Alpha Gold Aquela versão número 10 de 1.300 e algumas unidades mais Vai ser a versão exclusiva do cara Então a gente está apostando muito isso Para que a gente também tenha uma situação consolidada de longo prazo Sempre gerando essa expectativa no usuário Além disso a gente tem ainda um teclado de suíte própria Que a gente está lançando dentro do mês agora de outubro É uma suíte HyperX Onde a gente tem uma durabilidade muito maior Um RGB muito mais vivo e uma construção muito parruda Vale a pena conhecer o item, vale a pena degustá-lo um pouco A gente está com ele aqui na VGS Quem tiver oportunidade está convidado E basicamente esse é um resumo do que a gente tem aí dos principais pontos de lançamentos Quem tiver interessado em comprar os produtos da HyperX Acha onde? Hoje a gente tem uma rede extensa de varejo Trabalhando com o produto Outros parceiros no canal online Hoje não é uma dificuldade na HyperX Obviamente que eu vou destacar aqui a Calunga Que é o nosso grande parceiro para essa VGS É um line-up, né? A família de produtos bastante constituída Bem presente na rede Fora outros parceiros de cobertura nacional Que certamente vão entregar toda a experiência E a presença de produto em loja para que seja encontrado lá Junto com a marca, com a distribuição Calunga Você já começou a sentir Dentro dessa nova política do mercado nacional Do governo que está querendo derrubar preço Facilitar a importação Isso já deu reflexo direto nos produtos da HyperX? O tipo de mercado que a gente atua O tipo de solução que a gente entrega para o usuário Necessariamente está envolvido Mas na questão de taxação nova que o governo vem propondo Provavelmente nesse primeiro momento A gente não sabe se isso vai acontecer para outros produtos Mas nesse primeiro momento mais para a linha de consoles E que não afetam diretamente os preços dos nossos produtos Obviamente que por outro lado Câmbio afeta diretamente Porque definitivamente o produto é 100% importado Mas a gente está bastante confiante Acha que o mercado tem muito a crescer A HyperX está apostando muito no Brasil A gente cresce em escalas bastante grandes nos últimos anos Então podem ter certeza que a gente tem boas novidades E uma presença de marca cada vez mais forte apostando no Brasil Voltando ao truck A primeira cidade que ele chega é e quando? Olha, a gente está definindo exatamente datas Pedirei um pouquinho mais de paciência Mas em breve no link que a Red Canada está divulgando em breve Já tem 100% da confirmação Então galera, vamos ficar de olho nas redes que vocês vão ver A gente vai estar acompanhando, vai estar divulgando as datas Da onde o caminhão vai estar, quando ele vai estar Mas as inscrições já estão abertas, né? Para quem quiser Sim, já estão abertas A agenda talvez já tenha subido durante essa entrevista aqui Totalmente atualizada Mas aproveitem Vagas Provavelmente bem limitadas E se não limitadas É a oportunidade que você tem Para tentar virar um jogador profissional Fiquem de olho A gente vai estar postando Junto com o vídeo A agenda como tiver Se ela não tiver ainda sido liberada A gente vai estar postando Assim que estiver liberado Acompanhe o Nesnerd Acompanhe a HyperX E quem sabe você pode se tornar Um jogador profissional De Free Fire Ou de LoL Caio, muito obrigado Pela sua entrevista Pelo seu tempo A gente agradece bastante Agradeço também ao tempo de todos HyperX na cabeça Contem com a gente que a gente está aí Obrigado Valeu galera Nesnerd da BGS 2019